Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o cofão, o whisky, o Red Bull Na outra o lança meu fogo e comentei mais um Olha rapaziada, como é que cês tão, tem tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui Eu queria muito pedir pra você, cara, deixar o like do vídeo Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui É o seguinte, mano, eu criei um canal focado em vlogs Mano, vou fazer uns vlogzinhos mostrando meu dia a dia Mostrando os lugares que eu for ir, etc Pra vocês aí com dois pés na porta Então, corre lá no canal, se inscreve lá com dois pés na porta também O link vai tá na descrição desse vídeo aí Vamos bater mil inscritos lá Pra eu já soltar o primeiro vídeo com dois pés na porta E o vídeo já tá pronto, hein, fechou? E galera, também, quem tiver... Mano, nossa, velho, eu não sei o que eu tô fazendo O que não tá fazendo é eu conseguir subir pra testa do CSGO Tô querendo evoluir Quem quiser evoluir, mano, de forma correta no CSGO Eu faço uma mentoria aí Pra ajudar você a enxergar os seus erros E conseguir pontuar o que tá te impedindo de evoluir, fechou? Então, quem tiver interessado Pode me chamar lá no Instagram com dois pés na porta também Cara, o Instagram tá na descrição do vídeo aí Pra gente conversar sobre valores, etc E eu conseguir fazer você enxergar melhor as coisas E evoluir no CS, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, família Bora, rapaziada, vamo que vamo, hein, naquele pique Nossa, eu vou começar aqui dando aquela agressivada no meio, mano É patente baixo, os moleques não sabem jogar muito bem, fechou? Pegamos o melhor Quando o moleque vem acelerando assim é muito fácil, rapaziada Smocaram o caixa gorda Não, smocaram o meio Passaram gorda Passaram gorda aí, mano Passaram varanda Passou varanda, rapaziada Já chega somando rápido, olha Não deixa os caras jogar Passou forte varanda Tá ligado, ó Pode ter fundo aqui Tá passando varanda, então Fechou? Pegamos um Esse outro cara ou vai tá lurcando escuro baixo Ou vai tá fundo Porque normalmente o cara é lurking é muito Então Já vamo tentar adiantar onde é que ele pode estar aqui E tudo Naquele pique, entendeu? Nossa senhora Ai, meu Deus do céu E com esse menor? Bem feito Bem feito Mereceu a facada Desenvolvido Eu detesto, gente, assim, mano O cara faz essa gameplayzinha dele Assim, assim Vão fazer frag Se eu ganhar Não gosto Beleza, vamo forçar aquele M4 aqui Vão acelerar o meio de novo Porque Tá ligado, né? Os moleques tão vacilando, pô Os moleques não sabem fazer o domínio no meio Então eu abuso do domínio dos caras É isso Vamo chegar somando Lá, não tem ninguém Chega rushando Vou de faca na mão mesmo Não tem mais ninguém Opa, tem gente ali Tem moleque na base Eu vi Bora pegar as caras da base aqui Pode ter Nossa, ele tava bem agachadinho, cara Que safado Desenvolvido, mano Cara, que movimentação é essa, gente? Saiu Parecia um carrinho Foi, voltou Galvez, vocês percebem que como eu tô impondo muito respeito Eu vou parar de ruxar Pra poder passar mais uma visão pra vocês Porque como eu tô me impondo muito respeito Os moleques tão ficando da base Tá ligado? Vamo agora Tão um respawnzinho aqui Vou dar aquela dominada na varanda Tá ligado? Pra poder ensinar vocês também Um padrãozinho na varanda e tudo Melhor respawn, cara Dá pra ir varanda de boa Entendeu? Vou dominar essa varanda aqui Quando eu esperava a porta Eu gosto muito de jogar varanda, mano Gosto muito Ó, não tem ninguém no fundo Não tem ninguém no B Vou esmocar a caixa de agudo aqui Ó, pra poder conseguir abrir top mid E matar os caras Ó, passou varanda Ó, passou varanda O cara falou Peguei Ó, sabe muito que tem um cara escuro baixo Tá ligado? Já anulei tudo Beleza Tem moleque que tem dois caras na base Deixa eles lá Deixa eles lá Eles acham que tem mais paciência do que eu Nossa, o moleque tá correndo muito com o boneco Ó, o moleque tá o NAB lá, guys Então, vamo chegar somando aqui Tem meio aí É, o cara tava agachadinho igual um bote ali Mas tá de boa É, rapaziada Vamo fazer um domínio do fundo aqui Os caras vão vir forte agora Entendeu? Tá bem choque Ó, os caras tá vindo forte Ai, meu Deus do céu Minha trava não Dá um pé aqui, dá um pé aqui, rei Beleza O moleque tá dominando o fundo forte Beleza, mano Os caras tá ruxando O moleque já ruxou costas lá Pegou a info toda Tá rolando mó pagode Os moleque vai ter que acelerar aqui, tá ligado? Não é que ele estiver próximo aqui Eu abro e mato, olha Os moleque tá leãozão, mano Vamo ter que dar vida Vamo ter que dar vida Os caras tão comendo posição, tá ligado? Então, vamo ter que dar aquela vidinha, mano Aoba, fala, Dunks Como é que cê tá, meu anjo? Rapaziada, os moleques já são mais leão, tá ligado? Só acelerando Os moleques mocou meio rápido Então a gente passar a varanda é grande Ó, o moleque tá no fundo Entrou fundo Um só Ó, esse moleque da varanda não vai querer abrir, mano Falou que entrou fundo Então, vamo lá, a gente pegar esse fundo aqui logo Pegar no fundo Já anula esse fundo aqui Pra não tomar ação do enxado, tá ligado? Pegar no meio Meio, 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 meio Tocou meio Nossa Não tem como rasgar os caras, não É muito difícil Beleza, rapaziada Vê que os moleques tá batendo bastante forte o fundo Cara, o que eu vou fazer agora, mano? Eu acho que isso aqui vai ser Não, se bem que isso aqui vai ser pro fundo, mano Sei lá, tô sentindo que vai ser fundo Nossa, o moleque não para de falar, mano Não bugaram nada, tá ligado? O padrãozinho, tá ligado? Espera a bug, não bugou nada E já recua Volotovar aqui na varanda aqui, ó Porque pode ser passado Tá ligado? Molotova e pica atrás da mole Beleza, volta aqui, ó Recua Cadê aí, Dunks? Beleza, pegamos varanda Fica ligeiro agora pra ter mais um Ô, Dunks, valeu pelos seis meses, cara Tamo junto, muito obrigado Tamo junto demais Ó, tem fundo lá, guys Vamos chegar somando Cheguei somando Pode ter mais um Aqui, ó Vamos de mira Não vacila, tá ligado, rapaziada? Vacila Agora vamos voltar e dar aquele clima na varanda O cara pode ser acelerado do bombe Tá ligado? Falei? Acelerou? Matamos E agora o outro cara pode estar fundo O cara falou meio Beleza É, que p*** é essa, v*** Que esse menor tá arrumando Que esse menor tá arrumando Por que ele tá jogando assim, mano? Tipo assim Beleza, vamo lá, rapaziada Prime de bobeira aqui Escorregar pro irmão Tá ligado, né, Dunks? Naquele pique, meu camarada É nóis, mano Tamo junto Nossa, esse manito não para de falar Beleza, rapaziada Vamo dar aquela avançada no meio aqui E pegar os caras nos curubates de graça Fechou? Ó Passou fundo Vamo ver aqui, ó Vamo vir ninguém Vamo voltar E mirar pra passar de varanda Vamo vir ao meio Vamo vir ao meio Vamo vir ao meio Passou fundo lá, olha Então o fundo tá rolando quente Bora Peguei um fundo O cara falou que pegou fundo Tem um bunker Beleza, vamo chegar somando Olha o minimapa lá, rapaziada Olha o minimapa Naquele jeitão Vem lá Tá de sacanagem Porra, o cara tá de glock, mano Volta correndo com o moleque Me dá uma bala Beleza, matamos Você vê que ele só chega somando Mano, você é louco, velho Ouro tem essa mira? Moleque, o cara saiu correndo com o moleque Me deu uma porrada Beleza, rapaziada Vamo bater esse meia aqui de novo Aqui, olha Ó Vamo voltar Porque o cara acha que o mais escuro É escuro, tá ligado? E tá rolando um pagode na B, olha Não, não tá rolando um pagode na B, não Cara, isso aqui, ó Tô olhando tudo Meu time tem domínio de todos os lugares E não tem ninguém rushando em lugar nenhum, tá ligado? Então isso aqui vai ser pro meio, mano Vamo esperar daquela trabalhada O moleque tá avançado na varanda ali, olha Olha pro minimapa Exportou C4 Abda Tá ligado? Nossa, eu segui meu amigo Vou esperar, rapaziada Eu podia rushar aqui e levar os 5 Mas eu vou esperar Tem B ali, tem um pagode rolando na B Eu vou ignorar esse cara do meio Porque os cara não vai proibir rushando costas Tá ligado? Já vou acelerar muito rápido Meu Deus, os cara tá beitando muito, mano Pô, na moral, manito Eu vou te mutar, p*** Tu reclama muito Eu tenho que matar e parar de encher o saco Eu mutei, p*** Eu mutei que eu não aguento não O cara fala muito Beleza, rapaziada Vamo bater o make agora naquele pique O moleque tá de alvo lá na base Fechou? Vamo voltar Vai tirar ele daqui Ah, mano Caramba, o pixel no W, cara Me dá uma porrada Não, manito é chato pra c***o, cara Ele quer editar o game todo Ele é o pior do time aí, ó Vai, vim, vai Fundo Na casinha Ó, rapaziada A oportunidade Ele escutou o cara correndo pro fundo E ao invés dele comer smoke E matar o cara de costas Ele tá jogando Você vê que no Essas maldades que influenciam, mano Os caras não manjam das maldades do game Ó, escutou o cara Tá ligado? O moleque tá rotacionando Ó, segurou o shift O moleque não vai mirar em você Porque ele não sabe de você Tá ligado? Ele só vai ignorar você E vai pra B Do jeito que eu tô falando, ó Ele vai pra B, vai plantar Depois talvez ele antecipe buraco, tá ligado? Olha isso, ó Olha a demora pra jogar, ó Olha a maldade Olha lá O moleque já correu Já correu, olha, pro carro Ele não tá jogando, ó Ele já teve três oportunidades de matar o cara Mano, você não viu o cara? Viu não Que isso, Zé? Ó, vou fazer essa garota belada aqui, rapaz Vou esperar se o cara domina, olha Beleza? O moleque já recuou Recuou Opa, voltou de novo Tá perdidão de que suco aqui no catupiry Recuou de novo Tá doidão Tá doidaço Tá no catupiry, meu filho Beleza, deixa o cara aí, beleza? Ó, vemos lá que o moleque do nosso time dominou varanda E morreu pra varanda Beleza Eu vou agressivar varanda de volta Porque como tem um moleque do meu time no escurobaixo Talvez ele chame a atenção pra ele É só porrada seca, olha É só porradinha seca Ouro, muita mira, muita mira Ai, perdeu a oportunidade Não, o outro Esse cara aqui, ele tá achando que é o BRD Gamer Porque ele fica jogando só de R8 Ô, irmão Cê é ruim, eu disse Cê não consegue aceitar isso, não? Pô Ai, eu vi o vídeozinho do BRD Vou copiar Vai não Vai não Cê é ruim Bora rapaz Vamos bater essa varanda aqui agora Naquele naipão Moleque do meu time Ruxou escuro baixo lá Bora que bora Beleza Ó, tem alp e meio Banguei aqui pra poder abrir, tá ligado? Ó, bangzinha roubada Naquele naipão Nossa senhora Eu não tô vendo nada, zé Tô cegão Meu Deus do céu, gente C4 tá aqui, então Mas, C4 tá aqui Mas cadê o outro menor? Nossa Beleza, rapaziada Respawzinho pro meio agora Vou bater esse meio Calma, não tem ninguém marcando, tá ligado? H1 É, os caras vieram tudo meio Mas beleza Matamos dois aí naquele pique Cara, na moral, velho Eu tenho que parar de abrir a porra desse M4 a 1 Eu sou muito ruim com isso Beleza, rapaziada Vamos voltar a focar aqui, cara Vou tentar bater escuro baixo agora Pra pegar e punir os caras, etc Não tem ninguém marcando na base, etc Beleza Vamos focar o escuro baixo aqui Ó, não vi ninguém, tá ligado? Smocaram o cachorro gordo naquele pique Vamos smokar Ó, vou tentar pegar a passagem aqui só O problema ainda é que sempre tem um lurker, cara Sempre tem um... Que lurker Ó, o moleque tá levando tudo lá Vou chegar somando, ó Ó, já passou um caralho ali, ó Eita, eu vejo que tá levando tudo Bora, melhor respaw pro fundo aqui Vamos fazer esse domínio no fundo, etc E tudo H1 aqui naquele naipe, ó Ó, os caras vão ruxar É, só faltou uma coisa, mano Mas se zoar às vezes com esse trem Ó, no seu grupo, cara Você não pode fazer uma piada Que você tá acostumado com gente que... Assim, chegar com uma pessoa que você não conhece E querer zoar Bom, eu não posso chegar na rua E querer zoar um cara aleatório Que eu não conheço, tá ligado? Não é assim que funcionam as coisas Você tem que ter intimidade Pra poder fazer uma coisa desse nível Tá ligado? Não é assim Bora, rapaz Vamos tentar bater meio aqui de novo E pegar os menor Naquele naipão Ó, vê que não tem ninguém marcando Naquele pique Agora, a chance de dizer que ser por escuro É muito alta, tá ligado? Então Porra, mano Na moral O tático dos caras Tá bem avançadinho pra ser ouro, mano O cara já chega Molotovando escuro baixo Beleza, a tropa Já sabem que tem escuro pra c*** O moleque smokou tudo aqui Vou tacar uma gaia Só pra poder, tá ligado? Dar aquele daninho gostoso E voltar Ó, meu Deus do céu, gente Ó, os moleque voltaram tudo Pra base TR, mano Fica ligeiro agora Que pode ter caído dominando o fundo Tá ligado, né? Porque se eles voltaram Pode ter fundo Então Achei de passar varanda É bem grande, rapaziada Matou um na B lá Suave Beleza Ó Pegou mais um Ó, tá matando todo mundo na B lá, mano Mano, os caras voltaram pra base Depois voltaram pra B, mano É, o tático dos caras Tá mais perdido do que Do que segue em tiroteio Nossa, o molotovão menor Sacanagem Errei a mole Beleza, é isso Cheguei somando Mas já matou todo mundo Naquele pique Fechou? Não, vai lá pra Mano, tá de boa Relaxa, mano Mas, pô, você tem que ter Tá ligado? Tem que aprender também com os erros É, o Han já me tachou Por uma vez Por conta disso, bad O cara virou Teve um cara aí, ô O Ziano Que o cara virou Hater meu Ele veio falar uma m*** Que eu c*** na minha live E eu tachei ele, tá ligado? Porque você não é assim Que funciona nas coisas Aqui na minha live, não, pô Você pode Eu deixo pro pessoal falar m*** Mas também não é assim também não Aí ele virou meu hater Filha da m*** Ó, o time todo vai ruxar lá, mano Eu vou fazer um lurk, tá ligado? Vou fazer um lurk E etc A gente ruxar um escuro aqui É muito grande, rapaziada Molotovaram B Tal Já exportou todo mundo lá, olha Ele é 3 fundo Você tem 3 fundo, rapaziada? O meio tá livre É básico É que você parou Estreifar na porta E voltou, velho Vou pegar esse cara da B aqui, olha O meio tá livre Beleza, pegamos aqui Ó, agora, rapaziada Fica ligeiro que pode ter escuro, ó Que isso, gente? O moleque é muito bom no pistol, cara É só porrada seca Esperar o escuro baixo aqui Fica ligeiro, rapaziada Pode ruxar o escuro baixo, tá ligado? Ó, moleque Tem um moleque no carro aqui Não para não, mano Bora mesmo Tá aqui, gente Gente, os moleques só tão comendo as posições Eles não tão nem aí Eu não tô prevendo isso Tá muito rápido Isso não é ouro Eles só tão comendo as posições Então como é que nós vamos fazer Pra jogar contra esses caras? Mano, vamos ter que parar a mirinha Tá ligado? Parar mais a mira Você vê que os moleques Tão igual um desesperado Comendo posições Então é parar a mirinha E punir erros Entendeu? Então vamos fazer o que, rapaziada? Vamos esmocar a caixa gorda Naquele pique Tentar anular o meio Vou bagar pra poder abrir meio Porque vai com o cara ruxa, tá ligado? Vai comendo a ruxa meio E aí, ó O moleque virou pra minha banca E ficou cego Vai ficar ligeiro com a varanda O moleque molotovou Varanda muito avançado Então Pra molotovar essa varanda Mega avançada assim Ele tem que estar avançado Entendeu? Viu o raciocínio? Da hora Agora, sabemos que tem um cara fundo, guys Então, vamos tentar dar um jeito De dar um clean no bomba aqui E pegar esse fundo Esse fundo aí pode dar problema Pegamos o fundo daquele jeito Beleza, ó Sabemos que outro cara tá na B Tá ligado? Porque como pegamos todo mundo da A Eu peguei todo mundo Então, o outro cara é B A legenda aqui Que ele pode estar aqui nessa porta aqui Tá na porta Beleza Ó Eu não sei se o cara voltou Vai que ele voltou no timing É, voltou, saiu correndo e vazou Foi de base Foi de americanas É isso Beleza, rapaziada Vamos fazer o mesmo padrão, tá ligado? Vamos fazer o mesmo padrão O mesmo padrão Deu certo Smokezinha pra poder anular a caixa gorda Óbvio se eu acertar, né? Porque eu não tô acertando esse smoke nunca Bugzinha aqui, ó No meio Vai com o cara ruxa Abre Troca um tiro Fechou? Fica ligeiro agora Que pode ter varanda Ó, varandinha Abriu O Gompastor morreu Já sabemos que o moleque Tá de costas no bomba aqui, olha Ó, abre e mata, ó Viu? Pode vacilar não, hein, rapaz Pode vacilar não CT Eu vou pular CT e vou tocar um tiro Beleza Pulei e tô ok Porque o cara não ia prever, mano O cara não ia prever isso Isso era maluquice Beleza Só chegando, tá ligado? Você vê que, mano Eu pego muito o que eu faço Porque, pô Eu raciocino rápido Eu não deixo os caras pensar Peguei o moleque na varanda Eu dei muito rápido, mano Você vê que eu passei varanda Igual um jato Porque eu sei como é o padrão dos caras Tá ligado? Anulei o padrão de rush e meio Não rushou meio Eu acelerei varanda Peguei o cara de... De... Tá ligado? Vacilando Por quê? Meu time rushou fundo Então o moleque vai pensar Não tem ninguém varanda Porque normalmente os lurkers no ouro Os lurkers no ouro São muito lentos Você viu que o meu lurker Foi mais rápido Então eu pego os caras desprevenidos Se você ficar fazendo um lurker lento Você não vai ganhar nunca Olha lá Rushou muito fundo Ignora fundo, ignora fundo Aí que é São três fundos, né? Rapaziada Ó, vou rotacionar aqui E vou tentar pegar um cara pelo CT Tá ligado? Depois que eu pegar o CT Eu vou rotacionar totalmente E vou matar um cara em algum lugar E o moleque vai estar acelerando minhas costas Então eu não posso deixar os caras jogar Tá ligado? Aqui, ó Viu como é que os caras É tudo perdidão? O outro cara tava tentando me acelerar Olha, quer ver? Olha lá, vai aparecer a costa Falei? Tá ligado? Vai aparecer Mas no momento que o meu time exportou três no fundo Você viu no minimapa Exportou três no fundo Tinha que ter voltado O rolê, mano Que o cara pegou uma posição que eu não previ Tá ligado? Eu pensei que ele ia ficar ali na direitinha No azul escondido Porque normalmente o ouro fica muito escondido assim Mas ele ficou na posição aleatória E acabei, tá ligado? Não previ e morri Mas tá de boa Vamos de novo fazer o mesmo padrão, cara Tava dando certo Vamos fazer o espadrão Escuro baixo, beleza Ó Voltove escuro baixo Poder anular o cara Vamos pegar esse varanda aqui? Pegamos varanda naquele naipão O moleque desesperou mais do que eu, cara Saí correndo com o boneco E tentando se esconder E o cara desesperou mais do que eu ainda Tá ligado? Tem fundo Beleza, tem fundo Esse cara do fundo aí vai dar problema Menos 81 Menos 81 Então vai morrendo essa guy aí Ó Vou abrir essa base aqui E pegar de lado O outro cara pode vir fundo Vou pegar um off-angle do c... Aqui, olha Varanda Ó, rapaz Varanda Marotei aqui O cara não vai me prever aqui nunca Tá ligado? Na hora que ele estiver correndo com o boneco Vai correr, olha Tá correndo Tá correndo Tá correndo Abri e matei Viu? Que o fácil Que o fácil Mas Uma coisa O detalhe Eu não abri no shift Eu abri Tá ligado? O curtinho Fez um curtinho Moleque esmocou, rapaziada Meio avançado Vai roxar escuro Tá ligado? Eu vou só marcar aqui, olha Não roxou Fica ligeiro com a B agora Tá na boca do fundo aqui Eu vou marcar ele Pode ficar tranquilo Deve ter alguém na B escondido no carro Algum lugar, mano Sabia, sabia, sabia Esse moleque vai ver que não é desesperado Viu o desespero do cara, rapaziada? Na hora que eu peguei É só calminha Se você vê que os moleques jogam muito desesperado É só jogar na calminha Que você consegue punir muito erro É só calminha Você vê que na hora que eu peguei a leitura De que os moleques são desesperados Eu comecei a parar mais a mirinha Daquela acelerada Daquela anulada Os caras não clica Os caras não clica Pegaram a visão? Comecei a anular os caras tudo agora Eles não conseguem clicar Então você também tem que ler O padrão dos caras, rapaziada Você não pode ficar panguando o jogo Chorando, não Tem que ler o padrão dos caras Essa bug aí não cega Nem sei porque o cara tá atacando Ó, rapaziada Rushou B Ó Vou deixar o cara na frente Vou beitar ele Tá ligado? Ó Eu vou fazer uma sacanagem aqui, mano Ó Nossa Os caras são bons Os caras são bons Os caras são bons de deserto Só de Digo também Ó O padrão meio tava dando certo, né Rapaziada Vamos botar fazer o padrãozinho Meio naquele naipão Naquela crocância Aqui ó Vou esmocar a caixa agora de novo Naquele pique Esmoquei gordinha Tá ligado? Vamos bangar aqui Ó lá Matou o meio Pode ter uxado O cara falou dois Pode ter uxado então Ó a base Aí Vamos focar na vara daqui Olha Porque esse menor tava ruxando Todo round Li o padrão, tá ligado? Lá ó Tá ruxando Toma porrada Vamos acelerar Porque o cara não vai prever Essa acelerada, olha Acelerei porque ele não vai prever Olha aqui ó Olha aqui ó Viu? Esse smoke foi feito CT Não tem como esmocar aqui Nossa Olha onde é que o cara abriu, velho Me amassou Me amassou Mas não tinha como o cara Esmocar ali Sem ser do CT, mano Meu time não tem como esmocar ali E não tinha ninguém do meu time No fundo Agora que tem, olha Mas tá de boa 4x1 naquele naipão Passou a minha muita visão Naquela crocância O tio-san tá fazendo o frag dele Pra xingar todo mundo no final Ê tio-san Ê tio-san E é isso GG Bora pra inferno Upamos Upamos nada, zé Upamos nada Porra No upa não Upa, upa Cavalinho Todo mundo ouro Naquela crocância De brigadeiro ainda Vou botar uma inferno agora Eu gosto de passar em todos os mapas Porque o pessoal aprende, tá ligado? Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Shib, raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right? I'm party until it's gone